Música Meus amigos da Shreire Móveis, tudo bem com vocês? Meu nome é Samuel Shreire e hoje meus amigos, vim trazer uma mini chácara para vocês no bairro do Eusébio, que fica aqui no município de Ibaiti, no nortão do Paraná, certo? Um terreno de 20 por 40, 800 metros quadrados, tem uns pezinhos de mandioca ali que eu já vi Detalhe, na frente do posto de saúde aqui que vai sair e da escola que tem aqui no bairro Vem comigo que eu te explico Meus amigos, vocês podem observar, aqui na frente, já está liberado, já está em obra Vai ser o posto de saúde novo aqui do bairro do Eusébio, Eusébio de Oliveira Nós estamos a mais ou menos uns 13 quilômetros da cidade de Figueira E mais ou menos uns 25 quilômetros da cidade de Ibaiti, certo? Cidade de Figueira é muito boa, bem estruturada também, correto? Gente, aqui até o asfalto é só pedra irregular É só assim, nem suja o teu carro, certo? Daqui até o asfalto Então você tem a opção daí para ir para Figueira ou ir para Ibaiti A localização do terreno aqui nesse bairro é muito boa, interessante Por quê? Frente do posto de saúde e em frente à escola, certo? O terreno aqui já é mais para plano, né, Pé? Isso Ó, ele fez essa toiceira daqui porque ele limpou o terreno Né? O terreno é todo cercadinho Com tela, como é que aí, Pé? Com tela, ó Certo? Encravado aqui Mandar um abraço aqui, aproveitar e mandar um abraço ao seu Idailto Aô, seu Idailto É, seu Idailto para o Thiago Comprou um terreno aqui Nosso aqui no Eusébio Próximo aqui de esquina Grande amigo, pessoa excelente que a gente pôde conhecer Cheio de rama de pé de mandioca aqui, Pé? Mandioquinha Já dá para fazer uma vaca atolada Então, gente Você compra esse terreno Você vai estar próximo da mercearia Uns 100 metros aqui à esquerda Tem a mercearia aqui do bairro, né, Pé? Isso mesmo Tá? O padrão de luz é só fazer É só colocar, já tem um poste ali A luz está aqui na frente, só fazer o pedido Água, é a água do poço Isso, é o poço artesiano do bairro Então, daí você paga uma taxinha pequenininha, né, Pé? Isso Faz a ligação aqui Sem problema de água Correto? Vocês podem observar que é um terreno plano Mais para plano, né? Ele tem uma leve caída Mas como a nossa região é muito ondulada Isso aqui para nós a gente considera já mais para plano Na verdade aqui é um terreno nem de terra planar Para construir, né, Pio? Um lugarzinho aqui o cara já Faz a tua casa aqui Aqui dá para você criar uns canela amarela Um porquinho, né, Pé? Fazer horta Pomar, né, Pé? Então você vai estar aqui no E querendo ou não Você está próximo da cidade Daqui em Figueira, por exemplo Você vai gastar o que? Uns 15 minutos, Pé? É, nem isso Nem isso E o importante é que ela está toda cercadinha de telinha Então você pode soltar os canela amarela Para ciscar aqui O tempo inteiro Depois joga na panela de ferro No fogão além E chama a nossa para comer Né, Pé? Não é verdade? Tem uma palmeirona aqui do lado O Eusébio é um bairro muito tranquilo, gente Quem vem para cá Sempre fica Fica encantado com o sossego daqui A tranquilidade Né? Porque aqui, nessa estrada aqui Só passa morador, né? Então não tem bagunça de som Não tem nada É um lugar extremamente tranquilo E sossegado Né? Deixa eu vir para cá Para tentar dar uma panorâmica do terreno para vocês Para vocês entenderem Ó É grande, gente Se você faz a casa mais profunda Você fica com tudo isso aqui na frente, ó Para você estar mexendo Você está plantando Fazendo galinheiro Como a gente falou Criar um porquinho para o Natal Ó Nós estamos aqui Só estamos escutando barulho de passarinho Tem rio próximo aqui, Bé? Cara, tem Rio Laranjinha Toca reto aqui Poucos quilômetros aqui Vai dar o quê? Vai sair não Uns cinco quilômetros? Talvez nem isso Mas é Para frente aqui um pouquinho Já sai no Rio Laranjinha Lá pega, né? Peixe Rapaz, tem bastante peixe Bastante mesmo E aqui Vai sair no bairro da Santa Laura Tem uma big de uma represa Que o pessoal pesca ali também Pesa também É liberado Ó para você que maravilha Então quem gosta de Dar uma pescadinha Quem gosta de Que a patroa fique brava Não vá me sair Vindo de lá sem peixe Daí a casa vai cair Eu sei Sei bem por experiência própria Qualquer coisa Tem uma peixaria boa em Figueira? É, eu sempre uso essa tática, Bé Pelo menos eu compro peixe para levar Gente, é isso aí Né? Não tem muito segredo aqui o terreno Internet fibra ótica, Samuel Internet fibra ótica Tá vendo esse fio aqui, ó? Internet fibra ótica No pé da propriedade No pé da propriedade Ó Localização melhor que essa aqui Não tem em bairro rural Escola aqui E o posto de saúde aqui na frente Uma obra dessa aqui Acho que vai mais uns 4 meses 5 meses, tá pronto E passa o ônibus escolar de Baiti também Passa também? Pessoal do ensino médio Faculdade à noite Passa direto para Ibaiti Você que quer um terreno Com tamanho bom Num bairro rural tranquilo No Nortão do Paraná Essa é uma excelente opção Certo? Vou deixar vocês com voo de drone Para vocês terem a dimensão do terreno E o bairro por cima Certo? E é isso, meus amigos Agradeço a cada um de vocês Com muita humildade A gente entra aí no celular de vocês Na casa de vocês Tá? E a gente agradece Cada um de vocês que nos acompanham Gente, lembrando Fé em Deus Pensamento positivo sempre Quem tem Deus, gente No coração Não falta nada Segue o voo de drone E vem com a gente, meus amigos Segue o voo de drone 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 Obrigado.